A mosca é engatada no avião. A mosca vai servir de motor, decolando com uma potência equivalente a um milhão de cavalos de força. Isso mesmo, na proporção do aviãozinho e do motor que ele precisa para voar, a mosca vai gerar um milhão de cavalos de força. A decolagem. Um voo perfeito. É, quem achava que tudo isso era uma loucura, provavelmente não sabia que Don Heming é um dos maiores projetistas aeronáuticos dos Estados Unidos. E um campo de pouso muito especial.